E aí, galera, bem com vocês, o Mark falando e o canal só PC. Vamos botar aqui uma gameplay do Battlefield 2 aqui, né, a galera é ligada, não sei se vocês terem uma noção, vamos deixar ligado aqui o áudio, né, o som do músico do original, em espanhol, e vamos lá ver o que nos aguarda, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Eu queria usar o Strayer aqui, o original, mas não está usando, né. Eu queria usar o Strayer aqui, o original do Dora. Então, galera, bora lá, bora ver aí, o que nos aguarda aqui no jogo, Battlefield 2, PC fazer em HDR ligado, primeira vez jogando o Remake, que eu não joguei, óbvio, não é isso não. E aí, eu vou falar com os meus próprios olhos. Ah, eu acredito, amigo, eu acredito. Só que, contem-nos os detalhes. Vale, foi o... viernes por noite. Salir do bar para a minha casa, e me... Encontrei uma mulher. Caminando de duro. Eu pensei que ia morracha. Eu imagino. E, vale, sinceramente, quantas copas você levou? Não, eu só o ponto. Ah, vim. Não, escute-me, vale? Se aproximou. Pude ver bem. Tinha que ter visto seus olhos. Toda sua cara. Estava podida. Parecia um morto. Um morto vivente, tio. É igual que a minha mulher. Nunca vi visto nada igual. Não duermo desde então. Vale, calma, tio. Calma, tu... Vem. Tens que ser forte. Vale? Não deixarte levar por o medo. Tens muita razão. Se te quedas quieto perto de essas coisas, nunca me entende. Fim. A ver car. Tens que iria. Estava interessante. O que é que tem? Não, saiba mais. Tengo que dormir. O que é isso? Não, 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 não. O que eu faço? O que eu vou fazer? Não há ninguém? 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 Volveré em seguida. Ei! Que estás fazendo? Que estás fazendo? Alto! Disparo! Não, 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 não. Você vê que eu não me lembro que era assim no áudio né, no Gilder original, mas quando joga então eu não queria que realmente fosse assim né O que é isso? Poxa! Mano, o cara ficou loidão! Eu tô vindo já, mentira! Oi! Poxa! Poxa! Não dispara! No arroba! Caraca! Você está bem? Sim, acho que eu acho. Obrigado. Você já me dará, se vivemos. Poxa! Vamos! Entra! Agárrate. Vamos! 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 Me alegro de encontrarte. Não sei o que pensar de tudo isto. Capcom Presents! Vamos! 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 Nós aconselhamos que vayamos a buscar refugio na comissaria de Raccoon City. Raccoon? ...missar comida e medicina a todo o que as necessite. Deus meu, que desastre. A comissaria não está longe. Sabrão o que vai acontecer. Sim, mas... E se estamos solos e não há superviventes? Não, há superviventes. Isso é grande. Tem que haver. Tendemos que seguir caminhando. Ou correndo. Tu o dito. Leon, dá marcha atrás. O que? Joder. Cleve, sal. Sal, agora! Não posso! Peguei-me! Oh, não. Claire! Claire, você está bem? Sim. Estou bem. Irmão. Como você? Não posso ficar. Isso é perigoso. Você. Eu vou ver você na comissaria. Eu vou estar lá. Isso está descontrolado. Não. 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 E aí? Isso aí? Não. Não. Agora! Nossa, que mancha de sangue o rosto dele, velho! Se han transformado. Nossa, que mancha de sangue, velho! Nossa, que mancha de sangue, velho! Nossa, que mancha de sangue, velho! Aí está, a comissaria. Vamos lá? Se me engano! Cansar! Pensei! 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 Nossa, eu gastei remake para o som original, é muito louco, mano Ui, que susto 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 E susto E susto Ui, que 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 susto O que é isso? Vamos lá. Ai... Vamos lá. 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 Vamos lá.